Creme para melasma, nossa amiga tá pedindo aqui uma dica, né? E hoje eu vou dar essa dica pra vocês, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, a melasma, ela aparece principalmente aí quando as mulheres engravidam, né? E aparece aquelas manchas assim no rosto da gente, ou até às vezes os homens também, quando estão passando por algum processo hormonal, aparece manchas no rosto que a gente não sabe de onde é que vem, né? Mas, essa farmácia aqui, pessoal, Oficial Farma, ela tem esse creme aqui, que é o Melasma Clear, né? Ou seja, limpeza melasma, ou seja, limpar as melasmas, né? Essa Oficial Farma, ela só vende esse produto no site delas, vocês podem procurar no Google aí, ó, Melasma Clear Oficial Farma, que o primeiro link que aparecer, vocês vão direto pro site da farmácia de manipulação e eles entregam em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, assim, se vocês estiverem precisando de um creme para melasma, esse aqui é um dos melhores que nós temos, tá?